Na minha cidade pra fazer tudo direito Na minha cidade pra fazer tudo direito Na minha cidade pra fazer tudo direito Um bolo de mané 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 Ô meu filho Vamos com o rinho Win, win Atenção O que faz a vida Onde mané Que são Que faz a vida Zabé, zabé Zabé, zabé Zabé, zabé Zabé, zabé Zabé, zabé, zabé Zabé, zabé Zabé, zabé, zabé Abre a janela Zabé, zabé Tchau. 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 O meu filho, Siriri quer cantar tão bem? Quer cantar um pandeirinho, Siriri? Não, não pega o seu! Você sai? Não, não puxei! Pai voa Siririca, aminha! Pai voa Siririca, aminha! Aminha pumada Siririnha! Praia! Achei, achei, achei! Faz da outra! Pai voa, não é? E chamar ele, Francisz! Devei arrem, vai! Pai Siririca, estáイ siririca! Pamatia, está minha! Pai voa Siririca! Pai voa, vai! Pega na oréia dele, pai, vai. Caminha pro mato, siriri. Sai, siriri. Sai dele, sai. Sai, siriri. Sai, sai. Sai, sai. Sai, siriri. Vamos dar pra outra. Sai, siriri. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É na ponteira do borral. Nananananananana. Juhu! 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 O que é isso? O que é isso? A minha. A minha. A minha. 20. 25. E aí, de barra, barra, barra! Bota! Caramba! É? Tofa o leu leu bem bonito, leu leu! Bem bonito, vai! Chama! Mais alto, mais alto! Cala! moleque, o leu 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 leu! O leu 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 e, filha da mãe, ele se nega! Tua voz é incrível, corta a voz, yourself. é não, votira aqui! É não, votira aqui, irmão! Fala galera testada e aprovada, galera trazendo esse reposto para vocês, esse foi no dia da live, foi o dia que Francisco não queria cantar tanto, eu cantei também bastante nesse dia, foi só ouro, até Siriri veio atrapalhar, fazer a resenha e querer cantar com nós, nessa live também foi só ouro, foi testada e aprovada, passando aqui para lembrar também, todas as quintas a gente se esforça, a gente faz os vídeos e faz a live lá na casa de Francisco Sanfoneiro, ele fica sempre pedindo para a gente fazer live, aí a gente faz esse esforço e faz a live lá com ele, ele quem manda cara, a banda vai no ritmo dele e dá tudo certo, e desde já muito obrigado vocês que curtem, vocês que tem todo esse carinho especial pela gente e pelo Francisco Sanfoneiro, um show de bola, um abraço galera, tamo junto, fiquem com Deus!